O CIDADE NO BRASIL 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 Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escute o seu coração por favor, se não sou eu vai ser quem o amor ser Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor ser Só você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor de Deus Janderson Gravações Janderson Gravações O Moral do MN Oi numa locução de vaquejar Tinha muito zero e valeu bom No rodo de seu tela tudo muda Pra que eu vou contar como é que foi Sem a 32, tudo preparado Ela entrou na pista e eu paralisado com a beleza dela Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ela me olhou de um jeito tão sereno Que a voz embargou E de repente o juiz confiou E o locutor se apaixonou Pela vaqueira mais bonita do interior E a vaquejada parou E a vaquejada parou E o locutor se apaixonou Pela vaqueira mais bonita do interior E a vaquejada parou E a vaquejada parou Não valeu bom Mas valeu bom Janderson Gravações Janderson Gravações Janderson Gravações O Moral do MN Foi meu patrão de gozeira Vamo junto É, é, é Verte o pravaçores Põe uma locução de vaquejada Tinha muito zero e valeu bom No rodo de seu tela tudo muda Vaqueira eu vou contar como é que foi Zenha 32 Tudo foi parado Ela entrou na vestir Eu paralisado Com a beleza dela Meu Deus do céu O que está acontecendo? Ela me olhou de um jeito tão sereno Que a voz embargou E de repente o juiz confiou E o loco todo se apaixonou Pela vaqueira mais bonita do interior E a vaquejada parou E a vaquejada parou E o loco todo se apaixonou Pela vaqueira mais bonita do interior E a vaquejada parou E a vaquejada parou Não valeu o coi Mas valeu o amor Jogê são gravações Jogê são gravações O moral do MN É Jogê são gravações É Jogê são gravações E a vaquejada parou E a vaquejada parou Vamos jogar É Jogê são gravações É Jogê são gravações É Jogê são gravações Obrigado.